Viado como uma frente, organizado como um partido, e exaltado como o maior movimento conservador de toda a história, Aldeene, símbolo de uma luta incessante contra o comunismo, conhecida por seus personagens proeminentes, foi calada por um artigo 18 qualquer, escrito em papel oficial por mãos ilegítimas. Da época em que se fazia política por amor e não por dinheiro, por vocação e não por privilégios, e que a luta pela democracia era proclamada sem demacurgia como se vê hoje. Adormecida, mas jamais sepultada, a União Democrática Nacional ressurge como um raio, em meio à tempestade política a qual estamos vivendo. Retorna como uma fênix das cinzas em forma de corvo, frente a um parlamento acovardado, insilente por mordaças jurídicas impostas em desrespeito à independência dos poderes da Constituição Federal. A nova Aldeene surge para institucionalizar uma direita personificada em apenas uma figura que lutou politicamente sozinha, para proporcionar a ruptura de uma ditadura corruptiva de ideais escuros. O primeiro e único partido político de direita do Brasil está surgindo. Os conservadores finalmente terão voz dentro do Congresso Nacional. A nossa mal-sinada república está se levantando e, com a benção de Deus, seguiremos fortes rumo à ordem e progresso prometidos. Coragem, Brasil! Brava nação! Erguem-nos!